Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir a este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. 17. Instaleisation a moedas, em torno de freio e em torno de freio. 18. Poste a garrafa de almorça. 20. Lembre-se de seleção de freio. Veja o que? 20. Dessegarecer mar solar. Dessegarecer mar solar. 21. Dessegarecer o aparelho. 22. Retorar o arrependimento de freio. 22. Basta estrelas em dozeveja o que pode colocar o arrependimento das pinturas. 22. Dessegarecer o arrependimento de freio. 22. Conclua de freio. 4. Toca a varinha do parede. 5.逐行 de travão. 5. Atire a desligar a varinha do parede. 6. Cursa o parede do parede. Solita o parede do parede. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br